Esse é o show da luna, 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 esse é o show da luna, tudo que a pergunta luna faz Meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu trago mais um vídeo dos preparativos do aniversário da Júlia E hoje, no vídeo, eu vou estar mostrando os convites, os imãs e o bunny que eu fiz para o aniversário dela Então, se você gostou, você que não é inscrito, já começa se inscrevendo no nosso canal Ativa o sininho aí para você estar recebendo nossos vídeos em primeira mão Então, se você gostou, é só continuar assistindo o vídeo Bom, meninas, antes de mostrar como que ficou o imã, eu vou estar mostrando para vocês como é que eu fiz a arte Está aparecendo aí na tela, tá? Eu coloquei várias fotinhos da Júlia, tá? E no textinho eu botei assim Faz cinco anos que nasci, uma bonequinha mimada Para o papai e a mamãe, sou a princesa encantada Júlia Vitória, meus cinco anos e a data do aniversário dela, tá? E depois que eu imprimi ele, menina, eu fiz e ficou assim, ó Olha, mas agora eu vou estar mostrando para vocês como que ficou o convite Eu comprei esse pacote desse convite aqui, tá? Cada pacotinho desse vem com oito convites e eu comprei sete pacotes, tá? E ele ficou desse jeitinho aqui, tá? Aqui quando você abre, você coloca o nome do convidado A idade, o horário, o local, tá? E aqui eu coloquei o convite individual e a tagzinha com as opções de presente, tá? Aí tá aparecendo para vocês, meninas, como é que ficou a arte do convite individual, tá? Ficou convite individual, o show da Júlia Vitória é hashtag cinco anos Apresentar na entrada E eu imprimi e ele ficou assim, tá? E a tagzinha com a opção de presente também tá aparecendo aí para vocês, tá? E ficou assim Olá, amiguinho Se estiver pensando em me presentear, aqui vão algumas dicas Aí eu botei o tamanho da roupa, do calçado E para brincar ela gosta de tudo Quando eu imprimi, meninas, ele ficou assim, tá? Agora eu vou estar mostrando para vocês, meninas, como é que ficou a arte do bunny, tá? Tá aparecendo aí para vocês E agora eu vou estar mostrando como que ficou, tá? Depois que eu imprimi Então, meninas, o bunny dela ficou assim, desse jeitinho Para fazer a arte eu usei o programa Photoscape E para colocar na medida eu usei o Photoshop Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal E de ativar o sininho para vocês estarem recebendo nossos vídeos em primeira mão Então é isso, meninas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!